Bom dia, galera. Bom dia. Bora para mais um dia. Continue em BR-242 por um quilômetro e meio. Já estamos aqui em Barreiras, Bahia. Estamos indo para o cliente já descarregar, graças a Deus. Vamos lá, galera. Cheguei ontem aí, enoitei no posto na chegada ali. Agora são seis horas e vinte e cinco minutinhos. Faltando três km aí para chegar no cliente. Para descarregar o carro. Para começar a vir alguma coisa. Ver que Deus vai arrumar para nós ir embora. Aqui está dizendo o BR-135. Mas eu, de princípio, estava falando também que era 242 aqui. Não sei. Deve ser 242 aqui, se não me engano. O próprio GPS aqui, ele oscila. Ele falou que eu ia entrar na BR-242. Seria essa. E aqui está marcando o BR-135. E eu, hein? Olha, beleza. Então, ontem eu estava pensando em dormir lá no povoado, lá de Sucupira. Pessoal do barzinho, gente boa pra caramba, lá. A parte arrumada está no lugarzinho para me deixar o caminhão lá para dormir, lá para pernoitar, lá. Mas pensei bem. Olha, eu vou andar. O lugarzinho meio parado lá. Daqui a pouco ele ia fechar lá e ia... Vamos entrar à direita aqui. A árvore de Natal já está aí. Em 400 metros, vire à esquerda na rua Senhor dos Aflitos. Senhor dos Aflitos é a rua Setador. Onde nós vamos entrar, né? Essa aqui é a rua São Sebastião. Vire à esquerda na rua Senhor dos Aflitos. Vire à direita na rua do Hospital, rua Paulo Alfonso. A 550 metros, entra na rua do Hospital, rua Paulo Alfonso. Vire à direita na rua Senhor dos Aflitos. Arrastando a latinha, passei em cima da latinha ali, no meio. Eita, nóis. Ela agarra no lameirão atrás, aí faz um barulho danado. Vire à direita na rua do Hospital, rua Paulo Alfonso. E depois, curva acentuada à esquerda na Avenida Maia. Então, essa aqui é a rua do Hospital, que está dizendo aqui, a rua Paula Alfonso. Agora vamos entrar na rua Maia. Quem tem gente que lá mora, quem tem burro empacador. Agora vamos ver que horas que vai abrir aí. Vire à direita na rua João Cândido de Oliveira. Importante que nós já estamos aqui já, né? A hora que vai abrir também não importa muito. Em 400 metros, seu destino estará à direita. Em 400 metros, seu destino estará à direita. Legalzinho, ó. Graças a Deus. O Prestes já cumpriu o contrato. Bom sucesso. Vamos lá. E aí Ixi, eu passei, hein? 3, 5, 6 Não Seu destino está à direita 3, 8, 1, tá aqui, ó Pro animal Agora o que pensa dizendo que está à direita Vê se pode um negócio desse, galera Aí, ó, vamos entregar aí, ó Pro animal É grande, hein? Então é isso aí, beleza? Daqui a pouco nós vamos artar, hein? Então é isso aí, galera Carro descarregado Bora entregar outra Olha lá, ó Eu amo barreiras Barreiras é o palco Mais uma grande cidade baiana 9 horas e 29 minutinhos Graças a Deus Já jogamos no chão ali Rapaz, deu uma força pra mim ali Agora vou entregar uma caixinha ali Uma caixinha que eu peguei de outro cliente lá em São Paulo Então bora comigo Curva suave à esquerda na rua Feira de Santana E depois curva acentuada à esquerda na Avenida Integração Na rua Feira de Santana E aqui, passa, passa, hein? Não tem a placa de altura ali? Tá doido, meu? Vou pegar o baú aí Me lasca todinho Tá quente A Bahia tá quente Continua em Avenida Aêlo Macedo por um quilômetro e meio Epa, tá doido Polícia Federal Rapaz, eu tô aqui que... Só o pó, todo sujo, cara Tirar aquela lona da carretinha, só pó Pai do céu, que poeirão brabo Eita, doido Jogar uma água nela ali depois Jogar ela pra cima do baú Primeiro vamos dar... Tem que ir num posto aí, dar uma olhada Esperar até de tarde aí, ver se arruma alguma coisa Tá ruim aqui, viu? O frete braz não tem nada aqui Em 300 metros, vire à direita na rua da Prainha Olha É a rua da Prainha que eu quero mesmo Saúde, galera É a rua da Prainha que eu quero mesmo Agora a numeração lá Sentiu o número lá Lote 5, lote não sei o que Eu tenho que parar aqui e dar uma olhada direito aqui Nem sei Aqui Essa é a rua da Prainha Será que pode ser essa loja de carro aqui? Deixa eu pegar a nota aqui Nós já estamos no destino, isso eu sei Nós estamos na rua Deixa eu ver o que marca aqui o cliente aqui Olha, tem essa firma no lado esquerdo também A B da Silva, S.A. Não tem nada a ver Aba, lote 5 e 6 Quem entende um negócio desse? Depois tem a numeração aqui 33, 20 Acumulador de partida Olha, pode ser que seja aqui, hein Acumulador de partida Será que é o negócio de carro? Vou perguntar aqui Vamos perguntar aqui Cadê a nota que eu pus aqui agora? Olha, vem aqui, bem aqui embaixo Vê se pode É muito da hora Aba Aba é a empresa Rapaz falou ali, galera Que é uma empresa de avião Negócio de avião, sei lá Bora lá, meu filho Você vai ver um monte de avião Olha que da hora Passou a ponte É uma tal de aba Por isso que tá escrito aba aqui Cadê a ponte? Cadê a ponte? Bora, mocinha Bora fazer aula prática, mocinha Bota essa moto pra rodar Vou precisar arrumar Tipo um barranco Pra me botar já carretinha Aqui pra dentro Mas por enquanto Eu não queria botar agora não Eu tenho que ver O que eu vou arrumar aí Pra carregar, né Será que eu vou ter que ir lá Pro lado de Brasília, meu 600 quilômetros Até Brasília 600 e poucos quilômetros Paciência Se eu arrumar uma coisa boa Lá pra Brasília Lá pra São Paulo Vamos vazio até Brasília Joga a carretinha no baú aí A ponte é aqui, ó O rumo deve ter aqui no lado direito Não Cadê os aviões? Cadê os aviões, menino? Cadê os aviões? 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 Nada de avião Dona em frente Esses lugares assim Dá pra arrumar um lugar pra botar a carreira em cima Esses barrancos aí Do lado direito aqui Entra de ré aqui assim Tem aquela altura boa Cadê esse negócio aí de avião E eu hein E aí E aí E aí E aí Tá sendo muito estresse aqui Um quilômetro e meio Mas já passou não Será que é aqui? E aí Eu não penso que vi avião nenhum ainda Aqui ó, lá direito aqui ó Um aeroporto aqui ó Aqui ó Agora sim Ali ó Ali ó Aba Eu vou ter que botar roupa pra entrar aqui cara Eu acho que vou hein Esse calor Esse calor cara Tem que pegar uma calça aqui Pegar a calça suja que eu tava lá Vamos lá Vamos lá se informar Não falou nada do meu traje não Ó Então acho que não vai ter BO não Ó Os lugares que ficam os combustíveis Os querusene Os caminhãozinhos pra levar Pra levar até na pista Combustível Olha os aviões ali ó Que da hora Será que eu vou poder entrar aí Com o carro Ali dentro tem mais avião ali ó Aí tem uns bacana aí né Será que eu vou poder entrar aí Vou entrar aqui Acho que não pega nada não Vamos dar pra vocês verem aí O avião aí As máquinas aí Beleza galera É isso aí galera Já entregado também ali na No aeroporto ali Agora tamo indo no sentido Luiz Eduardo Magalhães aí Vê onde tem um posto aí Pra nós ancorar aí E o que que a calça vai arrumar Até agora tá ruim Fletblaze tá ruim viu Cê tá doido Tá grande a chacada aqui Não é nada Tô botando um raio de 200km Mesmo assim Não dá nada Flete nenhum encontrado Cê tá doido Eu vou ter que esperar hoje Hoje eu tenho que esperar A partir de amanhã Eu já Tenho que ficar só do outro lado Que menos espera Se sai Aparece o frete Esse já tá longe Aí ele lascou Então o restinho do arroz ali Da feijoada que eu fiz ontem ali Fiz Eu comprei a latinha de feijoada ontem Tá dentro da caixa térmica aqui Espero que não tenha estragado não Dá uma esquentada no bicho E ó Mandar pra dentro Fome Fome já 10 horas e 28 minutinhos Tá cedo ainda Em 200 metros Vire à esquerda na BR-020 BR-135 Vire à esquerda na BR-020 BR-135 Alô legalzinha Mariazinha Bora, 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 bora . . . . Tem um costo grande aqui, ó Oã, bora, bora Tem que abastecer também, seis e dezenove aqui, mas vai ter que pôr aqui mesmo, não vai ter jeito não. Vê se tem um jeito de tomar um banho aí. Pergunta, se não tiver banho eu não vou pôr não, senão eu vou perder meu banho no descoço. Se tomar banho você tá doido, cara. Aqui diz o comum, aqui não tem não. Comum é aqui, jovem? Diz o comum? Me diz uma coisa. Tem chuveiro aí banho? Comum? Vire à direita na BR-020, BR-242 e depois vire à esquerda na BR-020. E aí galera, esqueço a câmera ligada aí, tá um tempão aí né? Já enchi o tanque aqui já. Quanto que deu aqui? Meu Deus do céu, R$ 542,00. 87 litros de couve. Carrão vazio já. Tamo aqui na margem da 242 aí ó. Pra lá vai sentido Luiz Eduardo Magalhães. Vamos pra cá, barreiras, Piauí velho. E bora que bora. Depois caçar o que comer, tem uma lanchonete ali. E eu tô desse modelo aqui galera ó. Dá uma olhada pra isso. Todo sujo, mas já vou tomar um banho ali agora viu. Bora que bora. Galera, tamo por cá. Vamos ver se nós embarcamos com a carretinha agora aqui. Acho que vai tá certo aqui ó. Eu vi aqui ó. Eu acho que desse cantinho aqui vai dar de boa hein. Aqui ó. Engatado de ré aqui ó. Vem com a carretinha aqui ó. Já era. Acho que vai dar certo. Nós tem que jogar pra dentro galera. Sabe por que galerinha? Arrumamos um frete aí. Uma pequena mudancinha aí. Lá pra Paraguaçu perto de Feira de Santana. Vamos subir mais uns 500 aí pra cima aí galera. Tá ruim de frete aqui. Beleza? Vamos botar pra acelerar. Agora você vai fazer dinheiro. Então vamos desengatar aqui. Pra nós ver se... Eu vou deixar a carretinha aqui. Aí eu dou volta com o caminhão lá e engato lá. Mas já volta aí. Isso aí minha galera. Comer duas pranchas aqui ó. Peguei no rapaz lá. Acho que vai dar certo hein. Vamos pegar a bichinha ali. Como é que eu vou deixar pra gravar isso aqui? Não tem nem como gravar. Vou colocar de frente aqui. Será que dá certo? Vou botar a câmera aqui. Vou ver se dá certo. Vou virar aqui. Não vai cair não? Acho que pega aí. Vou abrir aí. Vou abrir aí. Vou abrir aí. Não tô enxergando nada. Ei galera. Tá embarcando. Ele tá doido. Deu pra ver aí? Meu Deus. Badeirinha quebrou o gás. Então tá aí. Costela bem no fundo lá. As coisas do cara bem pouquinha coisa. É a luta hein. Nós conseguimos. Bora que bora. Tchau. Tchau. Tchau.